Se morri trabalhando, não permita que o morto vá com mais que a metade do meu salário para baixo, porque lá nada compra. Valorize a minha morte no acidente do trabalho, velando por completo os meus filhos menores. Assim poderei descansar em paz, porque eu não quis morrer assim. Tristifico e solitário fico, morto por um assassino chamado acidente do trabalho. Assassino este que ninguém o prende, porque o acidente é um assassino com licença para matar. Assim fui vítima de uma ação sem reação. Este foi um dos momentos que marcou o Seminário Provincial sobre Segurança e Saúde no Trabalho, realizado esta sexta-feira em Maputo por ocasião da passagem do Dia Internacional de Saúde Ocupacional, que celebra-se a 28 de abril de cada ano. Falando na abertura do evento, o secretário permanente da cidade de Maputo, Manuel Guimarães, disse que dos mais de 200 casos de acidentes de trabalho registrados nos últimos dois anos na capital do país, 157 foram graves e resultaram na incapacidade temporária permanente das vítimas, sendo que 16 casos foram fatais e 46 ligeiros. Assim, estamos todos conscientes que estes dados podem não refletir a realidade, uma vez que continuamos a registrar empregadores que não cumprem com as suas obrigatoriedades de anunciar ou comunicar a ocorrência dos acidentes, eximindo-se assim das suas responsabilidades legais. Continuamos a registrar em alguns setores que constituem preocupação, porquanto estes apresentam um número elevado de ocorrência de acidentes de trabalho, setores, podemos citar a área de construção civil e o setor dos transportes, que têm feito várias vítimas. Estamos bem recordados ao nível da cidade de Maputo, que no mês passado tivemos um acidente que pode-se considerar anormal, em que vidas humanas foram cefadas. E essas ações, infelizmente, continuam nos dias de hoje. Registramos igualmente casos de patologias, que pelas suas características nos dão indicação de surgimento de doenças de origem profissionais, tais como tuberculosos pulmonares, lombargias, estresse, entre outros. É nossa pretensão que neste seminário possamos debater e refletir sobre as formas de melhorar as condições de trabalho, de tornar o local de trabalho um lugar seguro, apetecível e produtivo. A inspetora de trabalho na cidade de Maputo, Ernestiana Xerinza, fez saber que para contornar a situação de acidente de trabalho a nível da capital do país, várias ações estão em marcha. Está provado que o remediar das situações tem mais custos que a prevenção. Vale nós preservarmos a vida humana, vale nós preservarmos a vida do trabalhador, por isso contornamos a fazer esta luta contra as doenças profissionais de acidentes de trabalho. São nesses casos alguns processos que foram instaurados, em que ponto estão? Todas as empresas têm por obrigação possuir um seguro coletivo de acidente de trabalho e não possuindo este seguro coletivo, que é o seguro que vai assumir as responsabilidades decorrentes do acidente, neste caso as empresas têm que custear este processo. Quando é assim, intervém também a Procuradoria-Geral da República, é lá onde são feitos os cálculos para o prosseguimento do processo. Dados da Organização Internacional de Trabalho de 2017, dão conta de mais de 2 milhões de pessoas que morreram por ano. Na sequência de acidentes de trabalho, cerca de 300 milhões ficaram feridas, o que representa cerca de 4% do PIB mundial.